Fala galera, beleza pura? Mais um vídeo top e hoje estamos a bordo de um Sandero RS e o vídeo vai ser sobre modo de conforto. Sandero tem ou não tem modo de conforto? Bora ver como utilizar? Vem pro vídeo! Música Quem ainda não me conhece, me chamo de Marjuno, estou sempre fazendo conteúdo sobre som, acessórios, dicas, adaptações, cenário automotivo Então curte esse tipo de cenário, já se inscreve no canal, dá um like e bora trabalhar, bora ver esse vídeo, vem! Estamos a bordo de um Sandero RS, tá? Este carro aqui, vamos ver o nome dele, esse é 2017 E esse carro tem um modo de conforto original, eu vou mostrar pra vocês como utilizar, tá? Aprendi, vou compartilhar a informação Seguinte, vou dar um zoom aqui Isso só funciona pra que os vídeos já são sensorizados de fábrica, tá? O que é sensorizado? Ele tem esse desenhozinho aqui, ó Então, ó, se a gente der um clique, ó, ele já sobe sozinho, tá? Provavelmente ele já tenha antes o esmagamento, tá vendo? Original Desceu, ó, desce sozinho Então, só serve para os que já são sensorizados Se você der um clique e ele não sobe sozinho Não irá funcionar, o que eu vou ensinar pra vocês, tá ok? Aí tem que instalar um modo de conforto Eu sei que geralmente eu faço um vídeo de um carro específico, todo mundo tiver Sandero, vai testar Então só funciona pros que são automatizados Beleza? Como utiliza o modo de conforto desses carros? É assim, ó Vamos pro lado de fora aqui Deixei o... Vidro aberto Vou mostrar um pouquinho do carro pra vocês Carro bonito Top demais, né? Chique Seguinte Se você vir aqui, ó Somente trancar Não sobra o vidro Se você destrancar Vira aqui, ó Apertar e segurar Também não sobra o vidro, tá? Como utiliza esses carros? É assim, ó Tranca uma, tranca duas rápido Aí sobra o vidro Beleza? Sacaram? Se vocês testaram o carro de vocês e funcionar Faz um comentário legal aí Fala, meu, deu certo E se não deu certo Também faz um comentário aí E fala o modelo do carro A gente tenta te ajudar Então, ó De novo, ó Virei a chave Baixar os vidros Um clique, um clique Desceu todos, né? Desliguei a chave Esse carro aqui A gente instalou um kit duas vias Fizemos um manto acústico Instalamos câmera de ré Já fizemos bastante coisa nesse carro Ó Ó, bem legal Então, de novo, ó Rápido, ó Uma Duas Já subiu Topzera, né? A cara da riqueza Show de bola Vamos fazer o seguinte Vamos mostrar os quatro funcionando Que isso aqui tem direto nas quatro Onde os botões originais É tudo sensorizado Aplicou aqui, ó Uma, duas Já subiu E é um desmagamento funcionando Aí ele para Não esmaga Aí vem novamente Uma, duas Subiu Topzera Espero ajudar vocês Espero que dê certo O vídeo foi útil Ajudou Desce o like Compartilha com os amigos Faz um comentário legal E até a próxima Tchau 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 Tchau